Música Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus nós entramos na Tua presença em oração em favor, meu Pai, de todos aqueles que neste momento clamam, meu Pai, a Ti por uma saída. Sim, pessoas estas, meu Deus, que estão vivendo problemas insustentáveis, problemas, meu Pai, que aos olhos humanos são insolucionáveis, doenças, meu Pai, câncer. Meu Deus, coisas terríveis essa pessoa vem enfrentando e ela não tem ninguém por ela. Por isso nós te pedimos agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o Teu poder, meu Pai, vá adiante da necessidade de cada uma dessas pessoas que oram conosco agora. Sejam elas agora curadas, meu Pai. Sejam elas livres agora, meu Deus, desta enfermidade, deste câncer, deste caroço, meu Pai. Eu não sei qual é a doença que ela enfrenta, meu Pai, mas eu sei que o Teu poder é mais forte do que tudo. Então, meu Pai, faz cessar agora todo o mal que tem, meu Deus, feito essa pessoa sofrer. Entra, meu Pai, nesta casa agora e faz, meu Deus, mudar essa situação, essa família, meu Pai, que vem sendo destruída dia após dia, meu Pai, através das traições, o casamento que vem se ruindo, se acabando. Meu Deus, os vícios que chegaram nesta casa. Ó, meu Pai amado e querido, nós te pedimos agora, ela entra, meu Deus, neste lar e faz cessar, meu Pai, agora todo o vício, todo o mal, meu Pai. Arranca o espírito da miséria, o espírito de confusão, de contenda, meu Pai, e faz, meu Deus, chegar a Tua paz agora, a Tua luz, meu Deus, faça ela resplandecer na vida, meu Pai, de cada uma dessas pessoas agora. É o que eu te peço, meu Deus, consagra este copo com água, meu Pai. Coloca nele as Tuas virtudes para que, quando bebemos dela, meu Pai, sejamos renovados, sejamos fortes, meu Pai, que haja um avivamento na vida de cada uma dessas pessoas. Atende, meu Pai, e faz mais do que eu te peço nesta oração, por cada uma dessas pessoas. E nós consagramos esta água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber da água agora e beba com fé e você será curado, será renovado. Graças a Deus. Olha, toma posse da sua vitória, da sua cura e vá em frente. Deus é contigo. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti